A civilização maia sempre foi famosa por sua arquitetura impressionante, sua rica e vasta cultura e por terem anunciado o fim do mundo para 2012. O fim dessa civilização ainda permanece sendo um mistério para nós, mas aparentemente a cultura maia é uma fonte inesgotável de conhecimentos, tradições e histórias fascinantes. Os maias também são conhecidos pela sua arte, pela matemática e sistema astronômico. Sua sociedade acreditava em uma mistura de ciência, religião, mente e corpo. Sobre alienígenas, todos nós já escutamos inúmeras histórias sobre objetos voadores não identificados que foram avistados no céu, ou sobre seres extraterrestres que desceram a Terra. Já sobre o espaço, a ida do homem até a lua ainda gera muita polêmica, mas hoje nós já somos capazes de explorar boa parte do universo utilizando algumas tecnologias de ponta. Mas será que antes mesmo de toda essa tecnologia, os maias já tinham enviado alguém para fora do planeta? Houve mesmo um governante maia que viajou para o espaço? Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o meu nome estraga? Por que o mar? Por que o céu é azul? Entre os anos de 615 e 683, os habitantes da cidade de Palenque, antiga cidade de Lakanhá, foram liderados por um governante chamado Pakal, o Grande. Pakal assumiu o poder quando tinha apenas 12 anos de idade, e lá ficou até os seus 80 anos. Durante esses 68 anos de governo, Pakal transformou a cultura maia e fez alianças políticas com outras civilizações da América Central. Suas ações e sua liderança levaram a Pakata cidade a se tornar uma das potências econômicas de sua época, além dos avanços da arquitetura e da engenharia local. Todos esses feitos fizeram Pakal ser conhecido como Pakal Votan, e afirmaram que ele era o descendente direto de Votan, um antigo e misterioso viajante que ensinou aos maias técnicas sobre agricultura e astronomia. Mas a história sobre ele ter sido uma pessoa que teria viajado para o espaço só surgiu depois da sua morte. O local onde ele foi enterrado só foi descoberto em 1949, por um arqueólogo mexicano chamado Alberto Ruz Lulier. Essa descoberta surpreendeu o mundo, pois o túmulo foi considerado como um dos mais imponentes já encontrados, e foi a partir dele que surgiram as histórias sobre Pakal, o Grande, ter viajado para o espaço. No chão havia figuras de gesso e pedras preciosas, mas o artefato que mais chamou a atenção foi a tampa do sarcófago, que pesava cerca de 5 toneladas e estava totalmente lapidada com símbolos que podem revelar muito sobre a vida e a morte de Pakal. Para alguns arqueólogos, as imagens esculpidas na tampa do sarcófago representavam um homem deitado em algo parecido com o tronco de uma árvore, junto a um pássaro que estaria alçando o voo. Já para as pessoas ligadas à ufologia, imagens da pedra apresentavam evidências de conhecimentos avançados de tecnologia maia e a presença de alienígenas na Terra. Para eles, a figura representa um homem que está inserido dentro de uma nave espacial ou um tipo de foguete moderno, que possuía diversos botões e pedais que serviam de controle para a suposta nave. E se observarmos ainda mais de perto os detalhes, é possível perceber um tipo de mangueira presa ao nariz do homem, algum tipo de mecanismo que o permitia respirar no espaço. Quando o corpo de Pakal foi encontrado, ele usava uma máscara feita de pedras de Jade e alguns historiadores apontam que o corpo que foi encontrado era de um homem com idade média de 40 anos, no máximo 50, sendo que Pakal morreu com 80 anos. Isso fez surgir teorias que teriam enterrado outra pessoa no lugar do governante, que teria partido para outro universo. Mas e aí? Você acha que Pakal Votan, ou Pakal o Grande, realmente viajou para o espaço? Valeu pela companhia de vocês, um grande abraço e até o próximo Fatos Responde. Tchau!